E aí galera, beleza? Eu sou o Nobrega, nós estamos seguindo com a nossa saga no Man Eater. Nosso tubarão atingiu aí, acho que nível 16 agora, e a gente conseguiu liberar o modo anfíbio. Então nós vamos seguir e ver o que liberou agora pra gente e o que a gente vai conseguir evoluir nessa gameplay aqui, beleza? Vamos seguir aí. Nos anos 70, fardos abandonados de maconha apareciam frequentemente ao longo da costa de Port Cloves. Os nativos os chamavam jocosamente de Garoupa Quadrada. É, estamos aqui no nosso save, aqui na gruta. Podem ver que a gente reequipou, pra quem tá acompanhando aí no canal, equipamos ele com umas barbatanas ósseas, se eu não me engano aqui, tá vendo? Dentes, ó, o órgão anfíbio, a gente acabou adquirindo também, barbatanas ósseas. A gente vai utilizar elas agora, estamos no nível 16 adulto, e vamos ver o que que acontece. Vamos dar uma olhada que abriram três objetivos aqui pra gente, ó. Vamos primeiro neste aqui, tá? E a gente segue fazendo os objetivos aqui, depois eu vou dar uma olhada nos outros mapas, para ver o que que ficou, tá? Ó, o objetivo tá ali, trezentos e poucos metros ali. É, parece que já até apareceu pra gente ali, ó. A gente já vai ter que consumir dez humanos. Eu não tava atacando muito os... O que tem aqui? Tubarão martelo, primeira vez que aparece, porque eu acho que ele tá numa área diferente aqui, né? Ó, eu vou atacar esse tubarão martelo aqui, porque acho que a gente tá bem preparado aí pra... Com o que a gente equipou, acho que não vamos ter problema não, hein? Olha ele aqui, ó. Ele deu uma fatada na gente ali, mas... Coisa pouca, cadê ele? Já foi? Não, aí é um outro tubarão azul. Aqui vão começar a aparecer vários tipos de tubarão aí, porque eu tô vendo aí, isso é legal, hein? O martelo a gente já conseguiu detonar. O azul também. Tá, eu vi uma caixa ali, se eu não me engano, hein? Pra evoluções, o que é ótimo. É isso. O nosso nível ali dá uma subida legal. Esse tubarão é uma espécie de super carnisseiro, sem nada do que se chame de discriminação alimentar. É isso aí. Tá. Dentro do objetivo, dez humanos, tá? E, de repente, eu vou enfrentar um pouco de caçadores também, agora, que a gente já equipou ele. Tá um pouquinho melhor aí, como você percebeu. Esse modo antigo aqui também. Ó, faz com que a gente fique mais tempo ali. Porque não tem quase nada. Mas eu vou testar esse... Ó, tá vendo? O modo antigo, ó. Então, a gente vai conseguir ficar mais tempo aqui. Com que os objetivos, né? Mais rapidamente, a gente vai conseguir fazer, ó. Tá vendo? Vai sair correndo, voltado. Pra poder voltar pra água, né? Tá, agora a gente volta pra proximidade. Tá vendo? Eu peguei seis de uma vez só. No normal, a gente não conseguiria fazer isso. Nove. Falta um só. E parece que os caçadores chegaram. Opa, a gente deu um show aqui, ó. Mas a gente acabou cumprindo o objetivo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos enfrentar os pescadores. Eu acho que eu tô bem mais... Preparado pra isso agora. Pra enfrentá-los. Coisa que eu não tava fazendo. Até porque eles estavam... Epa! Me atingindo muito. E eu tava... Pelo menos a gente fica morrendo à toa por aí. Tá, então... Olha, eu não sei o que. A gente já teve vários. Vamos derrubar mais esse aqui. Pode ver que eles estão atingindo a gente. Mas tá dando um pouco de dano. Ó, Poe aqui. Poe está me caçando, né? Com maneiro do inglês. Vamos continuar aqui, ó. A gente conseguiu derrubar vários aqui. Vamos continuar aqui. Vamos derrubar de repente, aí a gente vai no nível 17, vai ficar um pouco pertinho, né, porque a gente atingiu o nível 17, não foi nem porque a gente jogou muitos caçadores aqui não, eu acho. Mas ok, vamos lá, vamos continuar aqui. A gente já derrubou vários ali, né, pelo que eu vi, nova evolução, destruir os minerais. Olha, derrubar aquele ali. Cadê o... o Paul tá aonde? Esse que acertou a gente, eu não vi ainda. Tá. Puxa vida, não é que legal ali ainda, não há porquê. Não há porquê preocupar muito não, tá? Vamos lá, ó, tem mais ali, ó. Opa! Esse aqui, vamos derrubar ele já também, legal. Caçadores a caminho, então, assim, na verdade, eles estão, tá vindo mais, né? Ó, esse... Opa, pude aí, hein? Nossa, eles estão chegando mais, hein? Tá, vamos derrubar isso aqui, ó. Derrubar esse ali, metando... Tá, estamos na metade ali, né? Tomar um pouco mais de cuidado aqui, vamos alimentar aqui. Aí a gente... O garoto aqui... O garoto normalmente, elas... Bastante nutrientes. É, paparulha também, vamos lá. Mais um pouquinho, isso aqui. O garoto ali, ó. Opa! Eu não quero que acabe dessa vez o nível de procurado, não, 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 não. Não, não era pra ter acabado, mas tudo bem. Ó, eles estão indo, né? Ó. Legal, vamos... Vamos tacar aqui, a gente tá com a vida agora quase... Quase inteira. O... O... O Paul lá, eu não sei se a gente foi derrubar ele, né? Será que é palhaço quando a gente tá na língua? Ó. Opa! O outro, você também, ligão. E... Vamos lá. Vamos ter que ver esse aqui agora, ó. Opa! Só deixamos acertar, então. Isso mesmo, também, começa... Eu vou ter que sair pra me alimentar depois, e é bom a gente... Continuar por aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Opa! Tem muito... Ó, um derrubar eles aqui. Legal. Tá, bem, não sendo tão atingido, também, né? Temos aqui quantos barquinhos? Três. Três. Esses aqui, acho que eu derrubar ele. Tem mais um nesse barquinho aqui, né? Opa! Vamos derrubar ela aqui, ou ele. Tá aqui, ó. Tá, acho que deu. Caçador, vamos lá, caçador. Caçador. Não vai você também, não é só ver, aí. Boa. Caçador aqui. Ah, eu acho que o cara jogou uma dinamite, né? Acho eu. Estão começando a usar de... São diferentes aí agora, hein? Vamos ver. Onde é que tem caçadores aqui? Aqui tem. Esse aqui, deixa eu derrubar todo passo. Mais um? Mais um aqui, ó. Boa. Ok. Continua no nível... Adulto, né? Maioria dos caçadores de tubarão tem amigos ou familiares que foram comidos por tubarões total ou parcialmente. Vamos dar uma olhada aqui. A gente concluiu aqui o objetivo. Apareceu pra gente algumas coisas aqui ao lado, né? Tipo, a minha direita pra cá tem alguma coisa. Será que são caixas? Se for em duas, vai ser legal. Aí eu já pego e a gente segue pra outro objetivo pra não ficar também... este suplemento mineral não seria necessário se esse tubarão seguisse uma dieta mais nutritiva e equilibrada. repete isso sempre, né? Olha, tem uma outra caixa pra cá, se eu não me engano. pra nossa esquerda. Nossa esquerda. Tô vendo aqui no mapa... É... Tô pequeno, né? aqui, ó... aqui, ó... é uma placa. Fort Gloves foi por muito tempo um paraíso para pequenos ideólogos do governo e orgulha-se das leis permissivas e orgulha-se das leis permissivas para parque de diversão. Isso prova que o tubarão tá bem forte, né? Tem alguma coisa pra cá, né? Aqui, ó... Aqui, ó... O que que seria aqui? Cadê? Marquei aqui, não. Marquei ali, ó. Vamos dar uma olhada ali. De repente tem que saber mais uma caixa, né? Tá do outro lado isso aí, né? Parece que tá do outro lado, mas tem como atravessar mais uma caixa. Muito bom, hein? Essas caixas de sofrimento são muito legais. Ao longo da vida de um cabeça chata, ele ingerirá uma variedade bastante ampla de bichos e destroços. Certo... Agora, vamos lá... Abriu mais duas ali... Que ali são humanos. Aqui, ó... Tá abrindo muita de humanos, tá vendo? Mas eu vou nessas aqui, ó... Tá, vamos lá ver pra onde que tá... Cadê no mapa? Opa... Vamos lá... Olha, eu enfrentei dois tubarões diferentes ali. Foi muito rápido. Eu achei que o tubarão deu uma evoluída legal e a gente liberou alguma outra coisa, tá? Eu vou fazer mais uma ou duas dessas principais aqui... E a gente, de repente, volta na gruta. Quem sabe dá pra equipar e dar uma melhorada aí. Já tem uma placa no caminho. Vamos já coletar pra não ficar pra depois. E como se sabe, as bolas de vôlei dão amigos melhores que as de futebol. Que vão apunhalá-lo pelas costas na primeira chance que tiverem. Não peguei nenhum dos dois. Nem a placa, nem o humano, né? Tá, o humano agora deu. A placa eu não consegui... Deixa eu dar uma... Tá, a placa deu. Nosso objetivo... É esse aqui o objetivo? Tá, tá escrito ali... Destrua nave-mãe. Bem, vai. Não seria esse não, né? Eu acho, né? Não seria esse não, né? Eu acho, né? Será que seria o quê? Seria esse cara aqui? Ahh, tá! Mas é que era maluco. Tá, vamos lá. Esse caçador aqui Deu um soco Esse aqui já era Concluído Opa, tem isso Tubarão Martel Acho que a gente enfrentou um já aqui Depois que a gente chegou nessa área Eu acho que a gente se deu bem Eu me lembro Não vamos ter problema não Foi bem rápido esse Vamos ver se a gente liberou Mais alguma coisa na área Aqui perto Já apareceu mais esse E esse Como esse está no caminho Vamos nesse Depois naquele Vida está ok Essa parte de anfíbio Eu gostei bastante Porque antes a gente sofria Para pegar alguns humanos Então ficou bem bacana E depois a gente vai lá Para a gente ver Deu que não estou aqui Segura aqui já Aqui ele Chegamos nele já Com tudo aqui Eu acho que Eu acho que não vai dar Para o Marlin O Marlin não Deleço Deu para ele não Objetivo concluído E vamos Ali Vamos para aquele ali Já Já abriu o outro Aqui do lado Mas não Vamos deixar aí O ano Agora Peixe e papagaio Alguém me deu uma Pisgada Não sei nem quem foi Mas a gente vai Seguindo objetiva Vamos ver aqui O que nós temos por aqui Um tubarão martelo Armadilha de mate Dez peixes papagaio Então Essa missão É Só que assim Esse aqui está No nosso caminho Então vamos já Fazer o seguinte Vamos sumir Já ele também Mas é que esse aqui Agora está Me dar umas patadas Diferentes aqui Estranho O outro foi tão rápido Mas é o nível Eles tem nível também Eu não observei Nível 13 esse O outro Eu não observei A questão de nível não Tem mais ali Vamos na missão Senão a gente No objetivo Senão a gente Não consegue finalizar São os papagaios Nesse Tem que Mais aqui Tem mais papagaio Ali Nem sabia que existia Peixe e papagaio Papagaio Poffer Cavala Cadê os papagaios Estão aonde Na verdade Abriu Será que eu Fui Eu acho que eu fiquei Fora um pouco Quando você ataca Igual o grandão Você sai fora Do foco O objetivo aqui Era aqui Está atingindo a gente Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Pode significar a morte Vai atacar ele Senão ele não vai me deixar Cumprir o objetivo Aqui Nível 13 Ele é bem fortinho Normalmente os bots Dele também São certeiros Papagaio aqui Aqui tem logo Dois Papagaio dois Aqui Sete Tem alguns aqui Opa Esse aqui Escapou do meu bot Oito Oito Nove Nove Tem um ali Vamos finalizar aqui Nível 18 A gente atingiu Tá Concluído aqui Vamos dar uma olhada Opa Tem mais um Martelo aqui Chegaram dois Na verdade Martelo E outro Ele que eu não Contivei o nome Tá Mas vamos Vamos aqui no martelo Tá mais Não que esteja mais fácil Mas ele tá Tá bem limpa Da Marlin Isso né Marlin azul Martinho azul Isso É tão rápido Aqui que a gente Não consegue Às vezes nem Ler o nome Deles aqui Mas parece que Finalizamos né A outra próxima Aqui são Pra dez Humanos Grade adulto Ó Tem uma grade Ali Eu quero dar uma olhada Nessa grade Aqui Ver se ela Tem alguma coisa Diferente aqui Tá certo Vamos dar uma entrada Lá De repente tem alguma Alguma caixa De suprimentos Alguma coisa Por aqui E é legal A gente Dá aquela olhada Marota Aqui né Ó Dá pra ver Uma caixa ali Deixa eu ligar O meu Sonar Quem sabe Tem mais alguma Coisa por aqui Alguns tubarões São carniceiros Consumindo Qualquer coisa Disponível Que seja Minimamente Comestível Mais uma O cabeça chata É um animal De amplas tendências Alimentares É Parece Deixa eu ver Tem mais alguma coisa Pra cá Isso Vamos ver no mapa Não Ali eu tô voltando Então é pra cá Mesmo É isso aí Ó Duas caixas A gente pegou ali De nutrientes Isso é muito importante Porque Ajuda bastante Nessa evolução Né Dele aqui Vamos ver É Parece que Tá fora então Né Dois pontos Ali Que a gente Deixa eu acionar O sonar Aqui Onde que são Os dois pontos De Um é aqui Será que é a grade Lá Aqui É a grade Mas a grade Não Tem mais um Aqui Tá Mas isso aqui Tá longe Né Opa Tem mais um Naquinha Aqui Só que Essa naquinha Aqui Tá Mas essa questão De fugir É deles Interessante Que estranho Né Vocês viram ali O ponto que eu tava vendo O sonar Aquele ali Mas tem um outro Aqui também Abriu Tá Vamos ver Primeiro Ali Ali O que a gente tem ali A gente já volta Pra Algum outro Objetivo Diferente Vamos ver O que que temos Pra cá É Ó Já deu pra ver Mais um ali Muito bom A propensão Dos tubarões A limpar o oceano De seus diversos Detritos É uma de suas funções Mais valiosas Isso aí O sonar Aqui Vamos alguma coisa Pra cá Deixa eu ver Como é que eu faço Ali Trezentos metros Vai ter alguma coisa Mais próxima Aqui Quer ver o sonar Aqui Ó Setenta e poucos metros Será que é Será que por aqui A gente vai sair lá Não Não Tá pra trás Ali Tem alguma área Aqui que eu vou ter que Entrar então Pra baixo Será Vamos ver Pra cá Não vai Vamos ver A caverna Que se ela leva Pra algum lugar Ali Não Não É Só se estiver Lá fora Mesmo Viu Pode ser que esteja Lá fora Vamos 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 Sair Então A gente tem aquele Que está ali A uns Quase Trezentos metros Duzentos metros Ali E tem um Pra cá É mais Uma caixa E eu quero Porque essas caixas São muito Importantes Por aqui Não estou conseguindo para encontrar a entrada para chegar até essas caixas aqui, né? Onde são as entradas aqui? Tem uma tela que a gente não pode passar. Tem um tubarão martelo ali em cima. Que engraçado, né? Não estou conseguindo achar a entrada aqui. Será que... É, aqui é a nossa gruta, né? Ah, tá... Para baixo, tá vendo? Olha, a nossa gruta é ali. Vamos dar uma olhada lá. O que é isso aqui? Cento e poucos metros ali, ó. Tem um caçador aqui, o que que é? Ah, tá, é... Tem que consumir os humanos aqui. Vamos fazer, então, esse... Esse objetivo aqui, então. A gente já fica tranquilo, né? Ó, tem mais um lá. Então... Para subir ali... Não consegui subir. Deu? Não. A ameaça tá já... Chegando ali. Vamos ver como é que eu subo aqui. Opa! A gente precisa subir ali, já pegava a placa e aquele humano tá lá em cima, né? Opa! Agora deu? Deu. Então, a placa... Humano... Deu não. Não, não consegui, não. Corre, não. Fica aí. Fica aí. Eu preciso subir nessa área aí. É aqui que eu tenho que consumir os humanos? Eu acho que é. Eu só não tô conseguindo subir ali, mas vamos lá. Pronto. Vamos ver se vai... Onde está ali, como... Deu ali. Tem mais um aqui, né? Três. Três deu. Três humanos até agora? Três humanos. Três. Três. Cinco. Nem vai ter dez aqui, hein? Consumiu cinco até agora, né? Tô com um pouco de dificuldade de subir aqui, ó. Não sei porquê. Vamos ver, ó. Tem mais um que chegou ali, não? Não deu. Ah, veio com a ponta aqui. Vê se pode. Ah, agora deu. Seis. Opa. Não. Tá ali. Ó, legal essa questão ali do anfíbio, porque agora a gente consegue ficar um baita tempão ali fora, né? Só que nós temos que consumir mais três, que eu não tô vendo, a não ser que também se por aqui dê pra... Const, né? Vamos ver se vai constar por aqui também. Acho que deu uma boncada em algum lugar ali. Oito. Faltam dois aí, né? Boa. A ameaça ali tá bem baixa, né? Que estranho. Não vou falar muita besteira da Mama Meidel, mas ela sempre me paga um preço justo, né? Que susto pelas barbatanas. Olha que imagem linda, ó. Cruzeiro lá atrás, ó. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Duas caixas ali que eu não consegui pegar de jeito nenhum. O principal tem... Ó, tem aqui, ó. Quanto tempo de gameplay? Meia hora. Vamos fazer esse aqui. A gente faz esses dois aqui e para essa gameplay pra não ficar muito longa. 400 metros aí, vamos lá. Nada de ameaça por aqui. Vamos seguir direto ali, né? O que temos ali? É, deve ser um tubarão-martelo daqueles... Poçante, porque a gente já pegou uns três, quatro aí e foram de boa, né? Ó. Então, vamos lá. Cadê ele? Esse aqui, será? É o número 18. Caçador, ó. Vamos já dar o nosso cartão de visita aqui pra ele. E... Tá acontecendo ali que tem muitos vindo aqui junto, né? Ó, a gente acabou consumindo uma outra coisa ali que não tem nada a ver com o nosso amigo ali, ó. Tem muitos aqui, ó. Apareceu. Esse é o nosso alto. Só que a gente tá sendo atacado por outros aqui junto, isso não é bom. Deu aqui já? Boa. O que é isso aqui? Martinho azul. Tá, vamos lá finalizar ele, já que tá aqui, encheu no céu. Pronto. Mais algum por aqui? Não. Vamos ver no mapa. Tá, a gente vai ter que passar por esse... Tá, aqui é onde a gente tinha visto que não encontramos, né? Vamos navegar até aqui e depois a gente vem por aqui, ó. De repente eu vou fazer esses três aqui. Né? Eu acho que aí a gameplay não vai ficar muito longa não. Cadê? Nós temos que ir pra 600 metros ali. Vamos por cima aqui, que é mais rápido. Olha que rama gigante linda ali. Agora eu tô entendendo porque que a gente tem umas coisas tão altas ali. Só o anfíbio, né? Que ia conseguir fazer isso. Ficar tanto tempo fora. O que que tá nos seguindo aqui? Eita, mais um, ó. Nível 13, esse aí. Vamos pegar ele logo, sabe por quê? A gente tem outro objetivo lá. Senão vai complicar. Aí vamos ficar os dois juntos. Não vai dar bom. Ó, já tem alguém que tá me atacando ali, que não é ele. Ó. É que eu já vejo quem que é. Pronto. Esse foi. Qual é o outro que tá nos atacando aqui? Não sei. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá, o objetivo ali de novo são essas cavalas verdadeiras. Ou não, não, né? Não, papagaio de novo. A gente fez lá o... Tamo indo pro objetivo, certo? Tamo aqui, ó. São os papagaios que a gente já tinha pego, ó. Esse martelo tá lotado aqui, né? Tem um só não, hein? Tem dois. Um só não, hein? Um só não, hein? E o outro não sei nem quem nível é. Tem dois, assim, um só não, né? Dois assim, foi difícil. Mas podemos tentar aqui. Senão a gente parou pra se alimentar fora, né? Três, ó. Tiro três aqui, ao mesmo tempo. Tem um azul aqui Mais um martelo aqui Que se o outro não atrapalhe A gente já tinha finalizado esse martelo aqui Esse aqui não está atrapalhando Ele é veloz pra caramba Tá Vamos ver se ele vai de baixo Deixa em paz até a gente zera ele Vamos lá atrás do nosso objetivo agora Parece que Nosso papagaio Já foi Peixe-papagaio Eu não tinha visto falar ainda de peixe-papagaio Garopa Olha ele aqui Mais um Bom Ali já é uma foca Garopa Acho que eles estão pra lá Olha lá Peixe-papagaio Olha um ali Mais um aqui Dois O mano dando sopa Também já foi Opa não Deu sorte Deu sorte ali que se confundiu Ah outro aqui Estão aqui Sozinhos aqui Que estranho É tem bastante humano aqui Faltam cinco peixe-papagaio Vamos zerar aqui Pra não misturar as coisas O que a gente coloca aqui Já é uma outra coisa Seis papagaios até agora Sete Oito Nove Só aqui que eles estão Falta um só Pra gente partir Pra outro objetivo Aí Pronto Beleza Vamos dar uma olhada Aqui A gente tava indo Pra esse Pra onde tá Esse aqui Aqui Mais um peixe-papagaio Ali Caça o tesouro Destuba o alvo O que nós temos Como alvo aqui Pra destruir Vamos ver Qual é o nosso alvo aqui Qual é o nosso alvo aqui Morca aqui Será Não Ela acabou se metendo aqui No meio aqui Do negócio Aqui É o caçador ali O alvo Ela já veio Veio No meio aqui Ó Sem nem ver Que ela é O que 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 é o nosso Aqui ó E a gente vê o que a gente faz aqui Uma porta que é aqui também Se misturou muita coisa aqui E eu preciso me alimentar Vamos lá Ok Isso aqui Serviu pra alimentação E eu vi uma caixa de nutrientes ali Essa orca aqui Nível 30 aqui Eu não tenho visto ainda não Eu não tenho visto ainda não Que forte é ela né Nossa Vocês viram ali o que aconteceu Veio um outro ali Me deu uma patada ali Com mim Sem nem que Da onde veio Olha A orca Parece tá meio inerte aqui, então vamos aproveitar aqui um pouco, ó, se a gente finalizar ela, medo o outro atacando a gente aqui, ó, cadê, ó, ela tá muito no lindezinho baixo ali, ó. Boa, agora o que é que tá atacando a gente aqui? O que é, hein? Ah, isso aqui. Tá, vamos nos concentrar, então, a gente tem um objetivo aqui, muito próximo, que é esse aqui, tá? Vamos fazer esse objetivo aqui, a gente vai parar, a gameplay que tá ficando muito longa, tá? Ó, o objetivo é esse. Então, a gente vai fazer o objetivo e vai parar a gameplay aqui. Já em 492 a.C., o historiador grego Heródico descreveu como os tubarões devoraram toda uma frota de guerra persa ao largo da costa da terra. Vamos aproximar mais aqui, ó, a gente vai, esse aqui é um pouco difícil da gente pegar, porque ele fica no, protegido ali, né? Ó, eu acho que vão enxergar alguns mais aí, hein? Vamos ver aqui, opa, não deu. Quase. Ponte. Entendeu? Boa, voltar lá. É, a gente tá chegando mais aqui, né? A gente tem que evitar a praia por algumas horas. Ó, o objetivo concluído. Certo. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem essa placa, ele tá muito perto, eu vou pegar, mas o objetivo é que foi concluído. A gente pode atacar eles aqui. Tranquilo, né? Vamos ver aqui. Acredite ou não, as pessoas pagaram mais de 12 mil dólares para dormir nessas tendas e ouvir DJ Swagg os pontos de 0.31. Legal. Vamos atacar esses que já estão aqui, nós estamos com uma vida bem legal. O varão tá bem forte, agora eu tô achando ainda pra gente sentir. Tá? Então vamos fazer assim. Vamos atrás desses caçadores aqui, ó. Quem sabe a gente consegue mudar já o nosso nível aí também, né? Ó. Nós estamos com mais um. Vamos ver quanto mais temos aqui. Aí, mais um aqui. Dois. Derrubar os ídios ali, né? Soco. Derrubar esse aqui também. Pronto. É, a gente acabou chamando a atenção desse caçador aqui, que esse é do caçador do objetivo, ó. Então, assim, se tiver fogo aqui, é bom atacar realmente os... Eles vão chegando, né? Nós estamos tranquilos aqui, ó. E aí, vamos fazer assim, vamos atacar eles. Se... Por acaso, eu te dou uma orca, ali, chato. Não precisa... A orca me... Larga, larga. Esperava que pudesse, né? Tá, vamos... Tentar ir fugindo aqui. E a gente ganha um fôlego aqui. A gente já volta pra batalha aqui, pro combate aqui, beleza? Então... Aí, boa. Nos afastamos dos caçadores lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra gruta. Ver o que a gente consegue mexer aqui. Nós estamos no nível 19. Tá, vamos dar um pulo lá na nossa gruta. Ver o que a gente consegue fazer e finalizar essa gameplay por aqui. Olha, chegamos. Achei até estranho, porque o camaradinha que fica aqui não falou nada. Vamos ver em evoluções o que a gente consegue fazer. Quantos caçadores eliminamos dessa vez? Dois. Tinha eliminado dois antes. Boa. O que a gente consegue fazer aqui de evolução? Vamos dar uma olhada. A gente consegue evoluir. Nessa aqui é grau 5. Não dá pra evoluir. Mas essa aqui a gente consegue. Ó. Ao morder 50 mais de vida. Passeio e tal. Olha, eu vou evoluir essa aqui. Bastante. Eu gosto desses dentes de sombra aqui. Tá vendo? Vamos deixar ele. Vamos dar uma olhada nas barbatanas aqui. O que a gente consegue fazer? Essa... As duas conseguem, ó. Formatanas das sombras. Vamos ver aqui. Quarte de dano. Causa... 45% mais de dano a qualquer coisa. Essa daqui. Grau 4. Solta uma nova venenosa. Olha, eu vou melhorar essa daqui que eu tô usando. Certo? Isso. Essa aqui. Vamos ver a parte do anfíbio. Se... Não. Ainda não dá pra melhorar. Não. O sonar aqui. Deixa eu ver. Não. A gente tem esse aqui, né? A glândula adrenal que a gente liberou. E esse aqui também, ó. Ingestão de minerais. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ativar. E melhorar isso aqui, ó. Já vamos pro nível 2 de cada. Dá pra melhorar mais ainda. Ou dá pra gente... Colocar isso aqui em questão pro nível 2 também. Muito bom. Órgão 3. Nesse aqui tá o sonar. Nesse aqui a gente deixou o anfíbio. O anfíbio foi bem interessante ali, né? Vocês viram. Tá. Aqui nada, nada, nada. Tá. Temos esses 3 ainda pra liberar. Galera, é o seguinte. Espero que vocês estejam curtindo. A gente vai finalizar por aqui pra não ficar muito longa, tá certo? Deixem esse like maroto. Compartilhem os vídeos com os amigos. Deem aquela visita no canal. Tá cheio de vídeo novo. Muita gameplay em PT-BR, beleza? E se inscrevam no canal. Que ajuda bastante o nosso trabalho por aqui. Fui. Até a próxima.